De Helena Pato, a noite mais longa de todas as noites. Foram precisos muitos anos, muita vida, muitas vidas, para vermos com clareza a razão de ser de atitudes e de reações de algumas pessoas que seguiram ao nosso lado durante a ditadura. Quando se falava da mocidade portuguesa e da legião portuguesa, o meu tranquilo e afável pai tornava-se uma pessoa colérica, tanto como quando o nome de Salazar era referido em conversas. Mas falar da polícia política, em nossa casa, era proibido. Raiva. Não era medo. E também havia medo, não era minha mãe. Havia um medo latente que atravessava toda a sociedade. PIDE pronunciava-se em sordina. E bastava a palavra para nos imobilizar. A sua existência destruía grande parte das nossas vidas. espalhava o terror, esvaziava a comunicação com os outros e quase paralisava o nosso pensamento. PIDE e MEDO. Quatro letras que marcaram o passado dos portugueses. Por uma razão ou outra, de quase todos, diria. Também com quatro letras se escreve LUTTA. Nas situações a que eu ludo neste livro, a luta está presente. Não será, porém, estranho que, em muitas memórias que lemos, esta pareça subvalorizada. A luta exigia sempre superar o medo e fazer face à PIDE. E, no entanto, o 25 de Abril foi, tão só, o momento histórico do parto de uma democracia, gerada durante décadas de combates e com muitas vitórias sobre o medo. O medo foi o que realmente me ficou com maior nitidez do regime fascista. O medo e a opressão. Neste livro eu falo de mim, do que vivi, do que vi, do que senti durante cerca de 30 anos, quando quase todo o país vivia numa atmosfera de medo, que recordo agora como um medo generalizado, natural, parecendo congénito. Nascia connosco. Mas lembro, sobretudo, um temor maior, o que nos afligia a nós. Aqueles com fortes razões para recearem que, um dia, mais cedo ou mais tarde, acabariam às mãos da PIDE. Tínhamos tanto medo, meus filhos. Nunca conseguiremos passar isto às gerações mais novas. Vivia-se como num país ocupado.